Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e hoje Project Cars 2 aqui no canal, P-Cars para os íntimos, vamos fazer o nosso segundo vídeo aqui no canal jogando, dessa vez eu escolhi um carro do meu gosto, é um carro que eu tenho muito carinho por ele, é um carro que eu gosto demais, é um carro japa, eu gosto muito desse carro principalmente e não podia deixar de trazer que é o Mitsubishi Lancer Evo, esse aqui é o Evo 10, e a gente vai fazer uma corridinha de leve com esse carro, a gente vai falar sobre ele um pouquinho também, mas a gente vai brincar, bom, vamos lá, aqui está o carro rodando, a brincadeira vai ser essa galera, é o seguinte, é uma corrida que eu armei aqui para vocês, estava procurando aqui, conhecendo o jogo e me deparei com esse traçado aqui galera, Wildcrest Rallycross África do Sul, é um local de ralizeira, eu não me lembro se no 1 tinha rali, eu acho que tinha, mas eu não me lembro porque eu voguei muito pouco o 1 né, e cara, eu não me lembro se tinha esse circuito, se tivesse, se tinha, eu não cheguei a testar, nunca vi, e eu achei, cara, rali velho, já trouxe dirt aqui para o canal, e falei velho, no PK isso pode ser bacana, então vou fazer o seguinte, vou jantar o útil com o agradável, vou fazer um rali, uma corrida de 8 voltas, onde a gente vai fazer uma corrida com mudanças no clima, vai começar no sol para depois ficar nublado e para depois ficar bem tempestuoso, botei progressivo, as mudanças climáticas progressivas por 5, então vai progredindo de uma forma legal, não tão rápida nem tão lenta, acho que a gente vai poder aproveitar bem os 3 climas, e ver como essa criança se comporta né, esse Lancer Evo 10, é um carro que utiliza né, a gente vai usar no caso sequencial aqui no shifter, então a gente vai pegar e meter as marchas por aqui mesmo, e a gente vai testar de uma forma diferente também né, já que estou jogando muito com o paddle shift, né shift shift paddle, enfim, câmbio borboleta, vamos fazer o seguinte então, vamos correr, vamos lá, deixa eu me posicionar aqui de boa, ali eu gosto muito, e bom, mais uma vez né, eu gosto sempre de falar antes de cada corrida como eu estou começando agora, que o importante pra mim não é ganhar, é sobreviver né, tentar conseguir concluir o circuito sem destruir o carro ou os meus adversários concorrentes e rivais, bom, ali em cima está mostrando legal o ambiente, a pista né, a temperatura, é tudo muito bonito, mas vamos fazer o que, vamos correr, depois a gente conversa melhor, olha que criança bonita velho, o rouco disso, largou galera, largou, eita velho, caramba, iiii, rapaz, o pessoal largando, não quero nem saber, rali né, não pode ficar com muita história batalha, é rali, então, vamos com calma, primeiro a gente vai ter que conhecer né, o traçado pra depois tentar começar a investir né, no Project Cars 1, eu já tinha testado a Mitsubishi Lancer, a primeira coisa que eu faço é esse carro que eu pego cara, é o primeiro, o primeiro carro que eu venho testar sempre a Mitsubishi Lancer em todos os jogos, eu gosto muito desse carro, assim como Audi, Audi Golf, são os carros mais próximos talvez, aqui de nós brasileiros, apesar que um carro desse aqui tá custando uns 200 mil né, mais perto do Lamborghini Evolution, o Lamborghini Veneno, bom, eu tô aqui brincando, tô já começando a pilotar um pouquinho, ó, achei que já foi a primeira volta, o circuito não é muito grande, a primeira coisa que a gente para né, é como o carro ele é equilibrado né, é um carro muito equilibrado, não vai embora né, segura muito bem, tração integrada né, isso faz o carro ficar bem mais estável, mas ele também é muito potente né, é um carro bem de rali né, com tração totalmente integrada, aqui na frente eu tenho dois Mitsubishi também eu acho, vamos ver o que mais próximo é, tem algum momento que eu consigo botar quarta né, esse carro tem cinco, cinco, vou botar até quinta nele, mas não vou exagerar, já começou a ficar nublado pelo que eu percebo, a gente vai tentar controlar, como eu disse, minha intenção não é nem ganhar, a dificuldade está no médio dos adversários, então é do que eu lembro né, não fez chegou, está no médio então, tenta investir agora, ai, ai, freia, 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 boa, é um carro que tem um equilíbrio muito bom né, muito agradável, vamos ver como a gente vai se comportar quando começar a chover forte né, aqui de repente dá para poder investir hein, oh, 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 maravilha, fez um x ali, meio bonito, não vai vender barato não rapaz, ainda mais um iniciante como eu, não vai me vender barato, tá roblado, ainda não está chovendo, o legal das mudanças climáticas do Pekarsson né, isso é muito bacana, jogo muito realista, estou jogando aqui com os gráficos no Ultra, ih, rapaz, ele cortou ali, eu não vou fazer a mesma não, não estou ligando para ganhar não cara, eu vou jogar direito, perfeito, agora que ele cortou ali, bonito, cortou né, coisa feia né, admirável a estabilidade desse carro, essa Mercedes aqui está querendo hein, está pedindo, estou na quinta volta já, Podia ter cortado ali, mas acho que ia forçar uma batida né, ó, ele está me dando aquela brechinha, só que, ah, meu irmão, tu ficar pisando assim não vai dar filho, bom, agora a chuva começou a aumentar, gradativamente, aqui estou eu, que está fraca ainda, eu botei bem tempestuoso o negócio, vamos ver como é que vai se comportar, mas é um carro, como eu disse né, com muito pedigree, é um puro sangue né, meu amigo, o Force Feedback está se comportando ok, eu não mexi em nada, mas, a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo, olha o vento ó, olha o vento como é que está começando, olha o vento, vamos ficar tranquilo galera, vamos devagar, a gente está em primeiro lugar, aqui as ultrapassagens pelo que eu percebo não são tão fáceis, essa visibilidade começa a ficar comprometida, ainda mais por causa do vento cara, vocês podem perceber que as ultrapassagens, o momento maior de ultrapassagem é essa reta aqui ó, que a gente consegue meter uma esticada, lançar uma quarta, ih rapaz, olha que legal o vento velho, nunca tinha visto ventania em jogo não, assim de corrida, vai dar uma, se vai dar uma segunda, olha, ih caramba, acabei saindo hein, acabei saindo, acabei saindo, calma, a visibilidade está bem dificultosa, dá para sentir também o carro deslizar muito, por causa do barro, muito também exagero né, mas, muda bastante a percepção de como estava né, e acho que ainda mais natural né, afinal a ideia disso é simular né, eu vou, eu vou mantendo ele tranquilo, aqui está querendo chamar uma terceira, mas eu vou ficar em segunda mesmo, não os caras estão longe, estão lá atrás, quer dizer, parece estar um pouco mais distante, então a gente vai, nós vamos levando com calma, ó, meti a terceira, olha o que aconteceu, é muito fechado cara, é muito fechado, realmente, mas é um circuito até tranquilo de pilotar, a gente consegue rapidamente, ó como desliza galera, morros, vambora, vai terminar, valeu, 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 vencemos, vou botar o replay, vou botar o replay, é onde que, que muda aqui, deixa eu baixar um pouquinho o volume do jogo, bom galera, é o seguinte, é, olha como eles, cara, olha que animal, reparem vocês, como eles foram, animais, né, na largada né, eles já chegaram ali querendo roubar, portar, traçado, e acabaram todos tentando, tendo a mesma ideia, e acabaram se batendo, né, porque, não foi um dique vigarista, foi três ou quatro ali, eu aproveitei, não tem nada a ver com isso, e fiz o traçado certo, e acabei indo com tranquilidade, bom, Mitsubishi Lancer, Evo, diria eu, que está no subconsciente de todo brasileiro, acho que não tem, um brasileiro que, que goste de automobilismo, que não admire esse carro, pelo menos, não digo nem que goste, mas que não admire, esse carro, é um carro, olha, que maneiro cara, gostei demais desse circuito, gostei demais, não o conheço, não o conhecia, mas muito agradável de pilotar nele, muito interessante, ele tem uma parte ali, que eu percebi, que dá para você ir um para um lado, ou para o outro, você tem duas, diria eu, entradas, que levam para o mesmo lugar, ou seja, são uma alternativa, acho que é mais aqui na frente, mas falando do carro, é um carro com a tração integrada, enfim, um carro extremamente rápido, muito estável, muito no chão, bem ralizeiro, e é um carro, que tem pedigree, como eu disse, é um carro campeão, campeão de várias modalidades, do automobilismo, mas para mim, para mim, eu diria que o brasileiro tem na cabeça esse carro, muito por causa dos filmes, Velozes e Furiosos, se não me engano, o Brian utilizou, o Lancer Evolution, enfim, esse carro apareceu várias vezes, em vários filmes, do Velozes e Furiosos, com os protagonistas, isso no final da década de 90, para o início de 2000, mas na minha cabeça, na minha cabeça, assim, para mim, aí foi para eu ler alguns cones, mas beleza, na minha cabeça esse carro, eu tenho um carinho, esse carro muito grande, pelo Rally, exatamente por isso, que quem me conhece, sou um grande fã de Rally, nunca tive a oportunidade, de pilotar um carro desse, nem se quer pilotar um Rally, num Rally, mas, é um carro que eu joguei, já vi campeões, e jogar muito, acompanhar os campeões, pilotando com ele, na vida real, e jogar muito com ele, na vida virtual, enfim, todos esses jogos, a gente se aproveita, joga com o Colin McRae, a gente joga, enfim, com o próprio, o Ken Brook, acho que nunca foi, de usar o Lancer Evolution, mas, aquela hora que eu bati no cara, reparem vocês, o cara acabou me dando, jogando pra lá, depois também, tipo, o nível de agressividade, tá legal, então, eu agredi o cara, o cara me agrediu, aí eu meio que segurei, deixei o cara passar, né, porque não era legal, passar o cara desse jeito, e aí ele foi embora, aí depois acabou, que a gente acabou, se enfrentando mais pra frente, né, nível de dificuldade, acho que tá no médio, e agressividade, também tá tudo no médio, então, assim, a gente não vai esperar, altas competições, por enquanto, mas, é minha primeira corrida, jogando aqui, minha primeira corrida, com mudanças climáticas, ativadas, com equipamento, e, ó como o carro, ficou me barrado, e falando do Evo, né, eu pra mim, assim, acho que o carro, ficou famoso, nos ralis, e depois em outras, outras modalidades, de automobilismo, mas, é por isso que eu trouxe ele, pra uma pista no barro, uma pista, também, que tem momentos, também, de asfalto, né, aqui vocês podem ver, e é um carro, incrível, 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 extremamente estável, extremamente potente, ó como ele vai mordendo, cara, ele vai, segura firme mesmo, e, e é isso, essa briga terminou agora, né, com essa Mercedes, que tava freando na minha cara, toda hora, enchendo o saco, e aí eu meti o pé, ó, essa Mercedes, tava me impedindo, né, de poder ser feliz, aí agora, foi só acelerar, e a nossa paixão por esse carro, talvez seja por isso, né, por causa dos, é, momentos, quem gosta de rali, e pelos filmes, também, bom galera, aí começou a chover, comecei a sentir o vento, eu comecei a perder o controle, por alguns momentos, também, por causa que também, perdi um pouco a visibilidade, isso atrapalhou um pouco, então, realmente, a gente sente, jogando com o cockpit, né, com a visão do cockpit, a visibilidade, realmente, fica mais realista, e também, ao mesmo tempo, a gente começa a sentir na pele, como é que seria, né, então, isso me atrapalhou um pouco, mas nada que acabou, é, impedindo, a gente conseguir vencer, gostei demais, dos gráficos, do jogo, o jogo está no ultra, e, e vamos lá, vai terminar daqui a pouco, eu quero mostrar para vocês, né, esse carro, tem um câmbio sequencial, de cinco, seis, cinco marchas, né, se não me engano, seis marchas, eu acho, ali, ó, segurei no freio devagar, tudo em segunda, né, segunda, aqui dá para meter uma terceira, né, percebi que tem uma curva, que dá para fazer uma reta, dá para meter terceira, depois a gente vai recuando para a segunda, né, levando o carro entre segunda e terceira, ali, ó, aqui, nesse momento, foi que eu perdi o controle, que eu perdi a visibilidade também, porque eu já vinha em terceira, a velocidade, um pouco mais alta, e, como eu estava na frente, eu falei, vamos embora, e acabou que eu quase perco o controle do carro, vou no muro e perco, acabou, já era para mim, então, aí já, o momento que a gente vai botar a segunda, e agora já bota a terceira, estica um pouquinho, já dá para botar a quarta, né, e agora dá para levar em quarta, até próxima curva, né, a gente vai passar aqui pela, pela, pela parte largada, aqui, aqui já tem que reduzir, né, senão você vai embora, e tudo de novo, mas beleza, bom galera, é isso aí, é o meu primeiro vídeo jogando, uma corrida, de fato, é, ali, para variar, sou muito fã, Lancer Evolution, 10, e, vamos ver um pouquinho sobre, é, sobre esse carro, vou botar para a quarta central, acho que é aqui, né, vou botar, não, 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 para adaptar-me ainda com, com equipamento, deixa eu só dar uma olhada no carro, é, um câmbio com cinco velocidades, exatamente, não, 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 sem, né, velocidade padrão H, é, em tipo de motor em linha por quatro, é, bom, 189 milhas, né, velocidade máxima, né, 400 cavalos de potência, velho, Então, de 0 a 100 em 3.50 segundos de aceleração Cara, é um carro fantástico, eu gosto muito E eu espero que vocês tenham gostado Valeu galera, muito obrigado pela presença Aquele like, aquele abraço, é nóis Vamos até o próximo vídeo agora Acho que daqui já vou meter um Dirtz 4 Que a galera está me pedindo E é isso, essa é a pegada de hoje Muita aceleração, acelera que tem muito pela frente